E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje a gente vai jogar Natural Disaster novamente. Então vamos lá no Lucky Mart. Lucky Mart eu vou ter que ir lá atrás. Deixa a porta aberta mesmo, não tá batendo sol aqui. Lucky Mart eu vou ter que ir lá atrás, galerinha. Isso aí, da casa. Eita, é chuva de areia. Que ódio. Tanta coisa pra ser, tinha que ser chuva de areia. Deixa a senhora pra falar de salão. Uhum. E Totó? Olha Totó. Totó? Tem que ser vergonha. Tá gravando? Nossa, tô sendo nervosa. Uhum. Nossa, chuva de areia derrubou metade aqui do... Do mercado, galera. Que tempestade, hein. Tá, eu vou tentar me bugar, galera, entre as coisas e ficar bugado embaixo de algo. Galera, eu vou pausar o vídeo e volto rapidinho. Galera, caiu uma placa em cima da minha cabeça que eu tinha até caído no chão. Mas já levantei... Nossa, a menininha morreu ali atrás de mim. Tenta me bugar. Eu acabei morrendo tentando me bugar. Nunca tente se bugar. Uhum. Não. Eu poderia ter sobrevivido. Faltava um minuto. Aí não. Ah, eu acho que eu não vou sobreviver. É tal, não sei o que. E eu podia ter sobrevivido. Que raiva. Nossa, essa cadeira é muito esquisita, mano. Ela faz um barulho doido. Lachlan. Não gosto desse mapa. Eu já falei, já. Por que todo mundo começa a virar de frente? Só que eu começo a virar de costa aqui no Natural Desastre. Eu vou subir no topo desse prédio. Não pra pegar o foguete. Só por subir. A impressão me ouviu o Spags. Eu vi o Spags, não vi? Acho que eu tô ficando louco. É, eu sou fã do Spags, galera. Pesquisa lá. Spags. Eu vou deixar aí na descrição. O canal Spags. Aí você entra lá. É escrito Spags, mas é Spags. Spags. Ou talvez vocês já conheçam. Fire. Fire. Fogo. Fuego. Fuego. Ah, e o fogo começou no final do prédio. Descer não tem como eu descer. Então eu vou ter que subir. Se o fogo começou lá embaixo, eu vou ter que subir pra cima. Eu vou afundar junto com o prédio. De jeito de outro eu vou morrer, galera. Porque o fogo começou lá embaixo. E já que chegou aqui em cima. Morri. Eu sabia que de um jeito ou de outro eu ia morrer. A menina ali, ó. Caiu de cabeça. Que menina louca. Ela caiu de cabeça. Vou pausar aqui, galera. Já voltamos. Vamos retomar o vídeo aqui, então. Vamos pro próximo desastre. Deixe seu like, comente e compartilhe com os seus amigos aí, galera. Vai lá. Vamos ver. Meu nome não aparece aqui ainda, eu acho. É, meu nome ainda não está por aqui. Mas logo, logo pode estar. Vamos para High School. Vamos para a escola. Quem quer tragar High School aqui no Roblox? Comenta aí. Eu quero High School. O que eu trago? Salve aí pro meu amigo Pedro. Matheus. Juarez. Vocês podem estar entrando no canal Android Gamer. Não o Android Gamer K do meu amigo. Do meu outro amigo, o Matheus e o Juarez. Que eu mandei salve aqui agora. É Android Gamer. Não só Android Gamer o nome do canal deles. Se vocês quiserem react também, é reagindo a músicas, podem pedir aí, tá? Que hoje... Hoje eu não sei. Talvez hoje tenha ainda. E é Breezard. Ai. Já começou a Breezard. E a minha vida também. Já começou a cair. Queria que quebrasse algo e me bugasse embaixo. Nossa senhora. Por cá tem mais coisa ainda. Deixa eu ver. Mano, eu acho que esse desastre eu vou morrer. Não sei. Ai, tem um menino pelado ali. Impressão minha ou eles vieram... Alguém entrou ali? Vai. Ai, o menino entrou ali, ó. Como é que eles entraram ali? Tá, aqui tá pegando muito. Então eu vou pra cá, ó. Tá melhorando a imagem. Não, agora piorou tudo. Agora eu viro aqui. Hum... Hum... Tá, todo mundo sobreviveu, provavelmente. Menos a Líria Maria. É, a Líria Maria morreu. Então vamos lá pro nosso próximo e último desastre. Nossa, eu pulei ali, eu tomei um hit. Tá, é... A praia, no... É... Mutualmente, eu nunca vi uma chuva ácida na praia, né? Em chuva de areia. Provavelmente não pode ser chuva de areia, né, mano? Acabou de ser, ó. Mas eu nunca vi chuvas, assim, na praia. Eu vi mais tornado, flash food, enchente e tsunami. Vamos ver, né, vai. Tudo tem a sua primeira vez. Ah! Olha a onda lá. Olha a onda lá. Tem uma onda lá. Não é normal. Tô com medo daquela onda. Ela tá andando. É tsunami. E vulcão? Então... Então, tá, né? Morri. Nossa, me destroçou e também destroçou o cara que tava do meu lado. O GH... O guide. Galera, o vídeo de hoje foi isso. Espero que tenham gostado. Já manda aquele salve, aquele gostei aí. Até a próxima.